Oh Senhor, te adoramos por tudo que tu és Tu és a nossa esperança, tu és a rocha da nossa salvação Tu és escudo e fortaleza, oh, tu és tudo pra nós, Senhor Maravilhoso, quero te convidar a nesse momento entregar essa canção a Ele Não há outro como tu, não há soberano e fiel Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus És o alfa e o ômega, início e o fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, tu és Jesus Tu és Jesus A nossa salvação, nosso refúgio seguro Não há outro como tu, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus Tu és o alfa e o ômega, início e o fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Maravilhoso, maravilhoso Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus Alfa e o ômega, início e o fim Tudo pra mim 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 Tu és o alfa e o ômega, início e o fim Tudo pra mim, tudo pra mim Tu és o alfa e o ômega, início e o fim Tudo pra mim, tudo pra mim Tu és o alfa e o ômega, início e o fim Tudo pra mim, Tu és tudo pra mim Tu és o alfa e o ômega, início e o fim Tudo que tu és, tu és, tu és És o alfa e o ômega, início e o fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, tu és Jesus És o alfa e o ômega, início e o fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, tu és Jesus Oh, aleluia! Te adoramos, Senhor Santo, 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 Santo És o alfa e o ômega, início e o fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Amém! Amém!